Satanás é uma invenção humana. Na Bíblia está ele. Ele era um anjo bom, que estava lá no céu, mas teve uma tarefa muito chata. Ele devia tentar a joia e as pessoas boas, para ver se eram boas mesmo. O diabo voltou para o céu. Mas quando eles foram para o exílio babilônico, encontraram o maniquismo, dois princípios, bem e mal. E eles tinham anjos e demônios, que Israel não conhecia anjos e demônios. O diabo nasceu da cultura humana, o diabo não existe. É fake news. É uma fake news.